Me chamo Maurício de Alexandrino, estou aqui muito feliz em participar desse momento aqui junto ao Rico Domingues. A minha trajetória na área de tecnologia já vem há mais de 20 anos, dos quais praticamente 16 anos no poder público, atuando como profissional na área de tecnologia através de empresas ou através de contrato temporário com o próprio poder público. A minha inspiração para participar desse processo veio justamente dos meus colegas, atualmente pela Secretaria do Estado de Administração, onde nós estamos atuando em projetos específicos de transformação digital, de levar ao cidadão serviços de qualidade através da tecnologia. E o gatilho que despertou o interesse em participar desse processo foi justamente conhecer a estrutura do Estado, saber das deficiências que o Estado possui na área de tecnologia, conhecendo essa estrutura e demonstrando a necessidade do Estado ter público alvo a ser atingido, conhecendo a estrutura da tecnologia do Estado. E aí eu fui buscando esse desafio. Bacana. E como foi a tua rotina de estudos quando saiu o edital? Como que tu se organizou? Como que tu conciliava isso tudo com o trabalho? Sim, sim. Eu venho de um período muito longo fora do foco para concursos públicos. Foram quase 10 anos sem prestar concursos de relevância. Um ou outro que eu participava, mas com a minha carreira também acadêmica, como docente no ensino superior, eu vinha já demonstrando interesse em algumas atividades, alguns estudos. E o Rico Domingues me despertou esse interesse justamente em dar o direcionamento. Eu lembro muito bem de uma live do professor Silmar, onde o professor Silmar colocou muito bem, você precisa escolher o foco. E o foco naquele momento era voltar a prestar serviços para o governo do Estado, de forma efetiva, de forma constante. E a dica que ele me deu naquele momento foi escolha o objetivo. Você tem vários editais na praça chegando, você tinha ali Selesc, Kazan, você tinha Ministério Público, UFSC e a SEB. E o meu objetivo sempre foi estar no Executivo Estadual. Eu busquei junto ao Rico Domingues a participação no curso. Esse curso me ajudou muito com a releitura do que eu havia esquecido no passado, em relação a conhecimentos gerais, principalmente. E isso foi fundamental na minha preparação para essa jornada. Bacana. E te fazia, além das aulas aqui que tu tinhas, como que era a tua rotina de estudos além do curso, além do Rico? Sim. A minha rotina foi conciliada com o trabalho, com as atividades pela Secretaria de Administração e também com as minhas atividades como professor no ensino superior. Tentando sempre conciliar os conhecimentos que eu levava aos meus alunos com os conhecimentos que eu estava me preparando para esse processo seletivo. E a minha jornada se dava realmente com a elaboração e resolução de questões. É, fundamental. Fundamental mesmo. Bacana. Maurício, e no dia da prova, assim, como é que estava? Tu estava confiante? Sentiu aquele frio na barriga? Como é que foi, assim, aquele dia, né? Como tu acordou e falou, não, hoje eu vou prestar a prova e essa vaga é minha, né? Sim. Foram muitos anos de espera, muitos anos aguardando esse momento, então foi um dia que eu procurei manter a paciência, manter a tranquilidade, focando nos objetivos, relembrando algumas dicas recebidas aqui. Agradeço à professora Mercedes pelas dicas do português, principalmente. Ao professor Silmar pelas dicas também no foco, no objetivo, né? E aos demais professores, o Heber, foram professores fundamentais na minha jornada e na busca pela aprovação. Show, show. E como é que foi quando tu, quando saiu o resultado, assim, com a, né? Deu uma sensação de dever cumprido? Sim, com certeza. Principalmente pela dificuldade da prova. É uma avaliação que todos tinham algum tipo de receio em relação à banca não ser do Estado. E aí o direcionamento que o próprio Henrique deu em relação à preparação foi fundamental em se preparar para uma prova que tinha o seu grau de dificuldade. É, realmente. E Maurício, se for dar uma dica, assim, para quem está começando agora, quem escolheu estudar para concurso público agora, qual dica você daria, qual conselho você daria para quem está começando essa trajetória? O principal conselho é o que eu tenho que seguir hoje com os meus colegas, estudo, é dar um direcionamento. Ou seja, não adianta ele querer abraçar o mundo. Você tem vários processos abrindo ao mesmo momento. Você pode, sim, participar de todos os processos, mas você precisa de um objetivo, de um foco. Sim. E aí você escolhe esse processo seletivo, esse concurso que você mantém o foco e procure o auxílio de profissionais como o Henrique Domingos, que tem essa expertise ali no mercado. Ah, bacana. Maurício, te agradeço, que tu tenhas muito sucesso e possa contribuir, inclusive, como tu queres mesmo, contribuir para com a sociedade, né? Eu acho isso a melhor parte do serviço público, né? Então, parabéns. E eu agradeço a oportunidade e fica o convite aqui para todos os classificados no concurso que possam nos ajudar aí na formação da comissão dos aprovados. Bacana. Quem sabe as nomeações acontecerem, já estão acontecendo, já estão as nomeações diretas, mas para que a gente busque aí a nomeação do cadastro reserva ao longo dos próximos anos. Ah, com certeza. Vai ser chamado. Sim. Obrigado, Maurício. Obrigado. Obrigado. Obrigado.